Salve, salve, rapaziada do canal, começando mais um vídeozão aqui, mano. O vídeo é o estranho de GTA de vida real, tá ligado? Do VTR3, rapaziada. O crédito do criador vai estar na descrição do vídeo, então quero ver geral passando lá, tá ligado, rapaziada? Já começou a ragueira já no começo do vídeo. Então é isso aí, ó. Quero ver geral também deixando o likezão do vídeo aqui, já se inscrevendo no canal e ativar o sino de notificações, certo, rapaziada? Mano, esse GTA aqui, rapaziada, tá precisando apenas 200 MB, tá ligado? O download dele vai estar lá na... Como? Lá nos comentários fixados, beleza? E pra você que não sabe baixar, mano, primeiro link na descrição do vídeo, vai ter um tutorial ensinando passo a passo de como instalar, beleza, rapaziada? Bom, sem enrolação, rapaziada, vamos estar mostrando tudo que tem nesse GTA aqui, ó. De primeiro você já vê aqui o Juninho fumando um baseado naquele jeitão. Qualquer mosquito que tem no bagulho aqui, rapaziada, ó, ficou de noite, mano, do nada, tá ligado? Então é isso aí, ó. Tem uns mano aqui, ó, consertando um carro no meio da Grove, tá ligado? Do nada, rapaziada. GTA Zão tá completo, tem várias coisas, mano. Olha os malucão sentado no chão aí, pivete, ó. Tem uns caras ali trocando ideia, tá ligado? E muita coisa aqui nesse GTA, rapaziada. Mano, quando você entrar no GTA, recomendo você vir aqui no mapa, tá ligado, rapaziada? Clica ali no mapa, vem aqui em opções, ó. Definir controles. Aqui vai estar assim, rapaziada. Botões, tá ligado? Você coloca analógico, tá ligado? Vem aqui em game. Aí vai... Não, já vai estar assim de boa. Aí desprecetar, rapaziada. Você dá uma baixada nos gráficos, beleza? Deixar assim no máximo, se quiser também. Tá ligado, rapaziada? Bom, vamos estar mostrando tudo que tem nesse GTA aqui, ó. Primeiramente, vamos estar mostrando as skins. Beleza, rapaziada? Tem várias coisas aqui, ó. Só passar aqui pro lado. Mudar personagem. Na Detran, a gente vai ter a skin invisível. Na Mestre, ele vai ter o Juninho aqui, rapaziada. Que tá fumando baseado no começo do vídeo. Também vai ter aqui, rapaziada. O cara da Honda, tá ligado? É verdade, mano. Aqui nesse GTA, tá ligado? Tem uma lojinha da Honda, mano. Aí, ó. Só você esperar aí que o bagulho desburga na hora, tá ligado? Skin feminina. Também tem skin de motovlog aqui, rapaziada. Só skin zona braba. Tem um carinha aqui, ó. Das entregas de pizza. Vai vendo, Pivete. Tem um cara chavão. Aí, ó. Dois caras chavão aqui, rapaziada. Pra curtir uns bailes, tá ligado? Bom, vamos estar ficando com o Juninho. Cadê o Juninho? Epa. Vamos estar ficando com o Juninho aqui. Que o Juninho é da baguncinha, rapaziada. Vamos estar colocando de dia, mano. O bagulho ficou escurão aqui do nada. Aí, já ficou de dia também, ó. Vai aí. Bom. Bora lá, rapaziada. Vamos estar pegando aqui os veículos aqui nesse GTA, tá ligado? Só vem aqui em veículo seletor. Motor, cicleta. BF-413 vai estar tendo essa Runet, beleza? Na bike vai ter essa bike aqui com braço. E aqui ela sem braço, tá ligado, rapaziada? Na motobike não vai ter nada. Na Fage vai estar tendo essa CG-99 sem braço. Na Freeway vai ter ela com a versão com braço, beleza, rapaziada? Na FCR vai ter essa F-800 aí, rapaziada. Vai ter aqui também a motiã do policial. Vai ter aqui essa MT-07, rapaziada. Eu acho que é MT-07, tá ligado? Com braço e sem braço. Na quad bike vai ter nada. Na Sanchez vai ter essa XRE aqui, ó. Que muda de cor, tá ligado? Com braço. Na Wi-Fi vai ter ela com a versão sem braço, tá ligado, rapaziada? Então, é isso aí, ó. Vamos estar pegando a bikezinha aqui, ó. Com o Juninho, rapaziada. Vamos estar dando peãozinho aqui com o Juninho. Tá ligado? É isso aí, pivete. Ó, rapaziada. Esse pivete aqui é perturbado no mundo, mano. Vocês vão ver que o bicho é muito perturbado, ó. Vamos estar passando aqui pro lado, rapaziada. Vamos lá no McDonald's, tá ligado? Vamos estar comendo um lanchezinho aqui naquele jeitão, tá ligado? E o Juninho tá com... Vou comprar uns pipa ali também daqui a pouco. Só aguarda, rapaziada. Deixa eu procurar aqui onde que fica essa... Esse bagulho, rapaziada. Pera aí que eu acho que... Olha a gostosa ali, passando ali, ó. Tá ligado, né, rapaziada? Ó, vamos vir aqui já no McDonald's primeiro, tá ligado? Só que eu tô sem dinheiro, rapaziada. O que que eu vou fazer? Ei, tio, me dá o dinheiro aí, mano. Dá o dinheiro aí, viu, vai. Toma. Deixa eu pegar o dinheiro dele aqui. Eita, policial. Vim patinando, mano. Sou menor de idade, velho. Por favor, pio. Toma. Dá o dinheiro, filho. Dá o dinheiro. Só não sei que bagulho é esse aqui que fica pretão, tá ligado? Toma. Ó, já vou pegar o dinheiro dele aqui, ó. Pronto, peguei. Eita, filho, corre pro McDonald's. Ó o McDonald's, rapaziada. Vamos entrar aqui no McDonald's, ó. Ó, pera aí. O lanche tá muito caro. 32 reais. Ainda bem que eu peguei esse coitão dele, filho. Já vamos entrar aqui, ó. Daquele jeitão. E aí, tio, me dá um hambúrguer aí, mano. Não, esse não. Esse tá preto, tá ligado? Obrigado. Esse aí, mano. Esse aí mesmo. Esse aí tá de quebrada, filho. Hum, tio. O abuí tá gostoso. Tá daquele jeitão, filho. Tem ninguém aqui no Mac, mano. Cada pandemia, tá ligado? Poxa. Ô, tio, me dá mais um aí de graça, mano. Não, meu filho. Não pode, não. Ah, então tá bom. Então, se eu entrar aí, eu vou cantar os dois na porrada, hein. Não pode, não, filho. Ah, então eu vou denunciar, mano. O abuí tá queimando aí. Eu chego a fumaça tá preta, tá ligado? Ó o mosquito aí. Ó o mosquito aí. Ó o mosquito da tende aí, ó. Nossa, ele é fora, mano. Aí, rapaziada. O Juninho é perturbado, enfim. Vamos tá comprando os pipa ali agora, tá ligado? Ah, rapaziada. Oi. E aí, seu polícia? Seu comédia? O bicho subiu em cima do carro da polícia, rapaziada. E aí, tio? Vou querer umas pipa, mano. Vou querer essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. O que é pipa, filho? Vou fazer a festa. Cadê o tom dessa loja? Se ele não aparecer, eu vou arrastar essas pipa tudo, pivete. Rapaziada. Mano, GTA só tá louco, filho. Quem quiser baixar, só é lá nos comentários, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Vamos tá mostrando aqui agora os carros que tá tendo esse GTA, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Mano, mudar de carro aqui, ó. Mudar de carro. Vamos tá passando aqui pro lado. Tem vários carros modificados. Ó, tem a carroça aqui também, ó. Vamos tá dando um rolezinho de carroça, rapaziada. Tá ligado, rapaziada? Também tem a Honda, velho. Vou lá na Honda agora também. Eita, porra. Vai matar meu cavalo, velho? Vou chamar o Ibama. Ó, rapaziada. GTA tá acontecendo várias coisas modificadas. Eita, matei o cavalo. Tu é doido, homem. Ó, vamos vir aqui, ó. Mudar de carro. Já começou a chover, filho. Mas tá doido, ó. Tem carro de caminhão do lixo, autoescola. Vários carrinhos brasileiros, tá ligado? Samu. Tá, porra, filho. Vou mostrar logo tudo de uma vez, rapaziada. Porque o bagulho... Até carro forte, ó. Vou mostrar tudo de uma vez só. Carro do correio. Porque são vários carros, velho. Então... Ó, caminhão de mudança. Tu é doido, homem. O bagulho tá lotado de coisa, rapaziada. Tem autoescola... Caminhão de escolar aqui, ó. Carro da polícia. E tá pega, filho. Tá chovendo. O Juninho vai ficar como gripado. Vai pegar logo um coronga. Ó, isso é doido, filho. Ó, F800 ali, rapaziada. Mano, são vários carros modificados mesmo, tá ligado? Então, se eu ficar passando aqui, vai demorar muito, velho. Então, vou pegar só uma motinha aqui pra ir lá na Honda, tá ligado? Vamos lá na Blitz também. Vamos em algumas lojas que tá aqui, tá aí nessa... Nesse GTA, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Ó, são várias motos mesmo, tá ligado? Então, vou ficar com essa aqui, ó. O Juninho vai como? Ó, menorzinho no toque, filho. Chama. E, rapaziada, vou dar um... Olha. Tá pega, filho. Olha aí, ó. Tem as lojinhas aqui, muito braba, filho. E se liga nesse posto aqui, rapaziada, de gasolina, filho. Olha o que bagulho, como é que tá brabo. Ó. Tem animação aqui também, rapaziada, no posto. Olha, faz carro aqui também, ó. O Juninho é perturbado, rapaziada. O bichão não é, ó. Tá ligado aqueles pivete que não obedece a mãe? É esse filho da peste aqui, ó. Ó. Quebrando os bagulho e tudo, rapaziada. O bicho é brabo, hein? Também que esse vídeo não fica tão longo, tá ligado? Mas espero que esteja engraçado pra vocês, mano. Tô gravando meio baixo, com a voz baixa, tá ligado? Que já é de madrugada. Entendeu? E encostamos aqui na Honda, naquele jeitão. Vai vendo, pivete. Cadê o cara que vende a moto? Cadê? Cadê? Aí, ó. O cara aqui da Honda, rapaziada. Venho fazer um projetinho aqui, ó. Só comprar uma moto aqui na Honda, tá ligado? E aí, Chai, ó. Mostra aqui pra vocês a moto que tá à venda, ó. Tá tendo essa XRE aqui, ó. 190, eu acho. Eu sou vendedor, mas eu sou burro, velho, velho. Deixa eu montar aqui pra mostrar pra vocês. Olha o ronco dela, ó. O bom que ela já veio fumaçando já, olha. O quê? Tá ligado? Olha o que é carro modificado que tem no bagulho, rapaziada. Olha o orelhão, pivete. Ô, pega. Esse bagulho é antigo, hein? Nem existe mais, rapaziada. Ó, fachada da Tinha ali, ó. Outdoor, tá ligado? Da Tinha. Eu esqueci o nome dessa loja. É da Extra, rapaziada. Olha lá, ó. Tá pega, fio. Eu também da loja, ó. Da loja Extra. Aí, ó. Vocês tá ligado? Eu acho que o que é, mano. Olha, ó. Também tem essa bitzona aqui, tá ligado? E tem outras coisas nesse GTA, rapaziada. Então, espero que vocês tenham gostado aí, mano. E se quiser baixar, é só ir lá nos comentários fixados, beleza? Baixar. Primeiro link na descrição do vídeo tem um tutorial ensinando passo a passo. E é isso aí, rapaziada. O Juninho vai estar dando despedida aqui de vocês. Falei, Juninho. Valeu, rapaziada. Deixa o like no bagulho, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo juntão. Até o próximo vídeo, valeu? Tchau.